Estamos de volta com o nosso Viva Bem de hoje e você sabe que pode ter uma conexão direta com a gente através do nosso e-mail vivabem.tv.com.br Mas também você pode nos encontrar lá no Facebook, já sabe né? facebook.com.br programa Viva Bem O nosso tema de hoje é o envelhecimento masculino O que os homens pensam? Para falar sobre esse tema, eu continuo conversando agora com a coordenadora da pesquisa sobre o envelhecimento masculino, a psicóloga Iracema Gabardo e também com a coordenadora geral de tudo isso, diretora do clã Clínica de Atendimento Adulto Maduro a psicóloga Helena Balbinotti Estão gostando da nossa conversa né? Pois é, a gente está trazendo, vocês vão poder, ela vai contar, vocês vão poder ler um livro exatamente sobre isso né? Mas a gente falava aqui exatamente dessa questão das mulheres serem mais focadas nos netos, os homens não O que não quer dizer que os homens não vivem assim com os netos É que no plano de vida de envelhecimento prioriza o seu bem-estar e a sua saúde Fala nisso, os homens estão se cuidando mais na sua saúde geral? Os homens estão indo mais aos médicos? Os homens estão fazendo os exames? Aparece isso? Eles estão preocupados com isso? É, esse é um dos aspectos, digamos assim, que aparece como negativos, vamos pensar assim, do envelhecimento citado por eles Mas projetado nos outros né? Os outros podem vir a envelhecer e podem vir a ter alguma deficiência Ah, tudo aquilo vai acontecer com os outros, não com eles Isso, então incapacitações que podem vir a acontecer com os outros homens né? Como se com eles isso não pudesse vir a acontecer Então é muito, o que aparece bastante assim, é sempre projetado no outro Nunca nele mesmo, eles não falam na primeira pessoa, eles né? Os outros homens Isso ficou bem marcado Claro E eu acho que isso seria uma proteção? Claro, quando a gente pergunta assim, o que eles pensam em relação ao envelhecimento Ele fica realmente como a Iracema falou, projetado no outro Eles não pensam em si, no seu próprio envelhecimento Porque ao pensar no envelhecimento, eles estariam se sentindo vulneráveis à incapacitação Ah, volta à questão do poder Então, do poder Então, não pensar na primeira pessoa, no eu É uma forma de proteger o eu É uma forma de se proteger intacto, inteiro né? E também é pensar que isso só vai acontecer lá na frente Lá no futuro, lá no final da vida E que também, necessariamente, isso são significados, significantes e significados Que não estão sendo alterados na cultura O homem, a mulher já está pensando mais a respeito Que não precisa, ao se ficar idoso ou velho, adoecer A doença é uma forma que hoje a gente entende que é um mau envelhecimento O envelhecimento em si não adoece ninguém O sadio não adoece Não adoece, quer dizer, o envelhecimento não adoece O que adoece é a forma como estou vivendo o envelhecimento Ou comendo mais, ou sedentário, ou infeliz, ou solitário Essa coisa toda leva a pessoa a ter outros mecanismos que vão adoecer seu corpo E os homens apresentaram algum medo específico do envelhecimento? Claro, eles apresentam o medo justamente de perderem a força e terem limitações Perderem a autonomia A autonomia, sim, para o homem foi o que mais se manteve Tanto que nessa pesquisa, o fator primeiro que nos chama a atenção é quando a gente pergunta Qual é a idade que eles sentem ter e comparamos com a idade que tem E aí constatamos uma coisa interessante que não se vê na mulher A mulher quando tem 40 anos, ela começa a alardear Estou ficando velha, estou com 40 anos Meu Deus, o tempo passou O homem nessa pesquisa, o homem de 40 a 59 anos Ele se vê com 14 anos em média a menos do que a idade cronológica E isso ficou numa média para os homens E o homem de 60 a 92 anos, ele se vê com 19 anos em média a menos do que tem E tem a ver, não sei se vocês detectaram isso Tem a ver com esse estar sadio, estar bem ou não tem a ver? É mais uma fantasia mesmo? Não, eles estão de fato melhores Estão se sentindo melhor e estão de fato melhores Justamente por essa atividade que eles estão tendo hoje São muito mais ativos hoje do que foram no passado Quer dizer, houve uma época em que as pessoas chegavam na aposentadoria E chegavam como se se sentissem ao fim da vida Se aposentavam para tudo Isso, e agora não, quer dizer É o momento de eles se defrontarem com coisas que eles ainda precisam fazer Isso é vida, isso joga eles para frente Isso motiva eles a seguirem em frente Então eu diria que é normal eles se sentirem com alguns anos a menos do que a cronológica Também é uma defesa, Isabel É o momento em que eles não vivenciam a idade cronológica que tem Então quando eles se veem com menos idade É uma forma de negar a passagem do tempo É negar esse relógio que temos dentro de nós Então o que eles acabam fazendo? De 40 a 59 anos, fazendo coisas que o adulto jovem faria Então eles vão prolongando o poder, os papéis E não vão determinando subjetivamente essa passagem do tempo Tanto que a gente sabe na cultura Isso não faz parte da pesquisa, mas pelos estudos Que o homem não se queixa Quem faz a queixa é a mulher Quem leva o médico é a mulher Ah, isso mesmo Ele é silencioso Ele vai adoecendo quieto Ele se depribe mais A mulher ao se deprimir faz barulho O homem quando se deprime Ele cala, adoece e possivelmente morre em silêncio O homem que faz barulho, ele está lutando E o que o homem não pensa nessa pesquisa? Iracema, o que o homem não pensa? O que o homem não pensa? Apareceu o que ele não pensa? Então, o que a gente percebeu assim O homem não pensa é que ele pode vir a envelhecer Que é a colocação no outro Isso, então a gente conseguiu visualizar, por exemplo Que na faixa, no primeiro grupo Que vai dos 40 a 59 anos Eles estão ainda na fase anterior Quer dizer, eles estão ainda criando filhos Eles estão ainda preocupados com o trabalho Eles postergaram isso Mas lá para outra parte E na fase seguinte, quer dizer Eles ainda não pensam em ser avô Que seria o adequado, o ideal Digamos assim Que viesse a acontecer pela própria história de vida Claro Só que quando chegam lá Eles ainda tem os projetos que eles deixaram de fazer Que é viajar, como a Helena já falou Quer dizer, estudar apareceu também Nada mais normal do que não pensar nos netos Isso, então Pensar no próprio envelhecimento É exatamente o que eles não pensam Tanto que o próximo livro que a gente vai lançar É o que os homens não pensam Ah, certo E vários outros Também percepções na clínica Que a gente traz Com o trabalho de grupos Com o trabalho de palestras Com treinamentos que a gente tem feito Em várias instituições Vários tribunais Enfim, a gente percebe Que pensar sobre... O homem que é pronto Uma receita Ele não quer pensar Desde a sua subjetividade Dos seus sentimentos Isso é porque uma das características Não sei se concorda Que o homem é mais objetivo que as mulheres Eu não sei se a objetividade Não é também uma defesa Ah, ok É, porque se tu fores pensar A mulher vive mais que o homem Justamente porque ela é mais objetiva Porque ela põe a mão na máscara Quer dizer, ela arregaça a mão E vai Exatamente Ela cuida da turma jovem E cuida também dos seus idosos Ela parte para a luta Entendi Hoje tu vê que os grupos de mulheres Se a grupo vão viajar Exato Vão buscar soluções Para a sua solidão O que o homem tem feito Quando ele se agrupa Ou são para projetos concretos Ou é para comer Ou é para uma confraria Ou é para um carteado Quer dizer, não existe aquela parada Para refletir Ah, perfeito Para buscar dentro de si respostas E isso mobilizou da nossa parte Um esforço muito grande, Isabel Porque o que nós vamos fazer Como atividades Que essa foi a motivação da pesquisa Para atrair o homem Para que ele participe O que vamos oferecer Em termos de projetos Epistemofílicos Materiais Concretos Ou não concretos Claro E nós pensamos Iniciar com Discutindo filmes Porque aí fica projetado Lá o envelhecimento Claro E pela função especular Eu posso aproveitar Quem sabe E refletir um pouco E isso vem fazendo Isso nós estamos já com um projeto Que foi o que motivou a pesquisa É o que podemos oferecer Para termos mais homens participantes Porque aposentados existem Muitos homens dispõem de algum tempo maior Ou ele determina seu tempo Para poder participar Claro E edição do livro Da pesquisa A pesquisa vai fazer parte desse livro E vai ser lançado por setembro ou outubro Maravilha O que os homens não pensam E tem muitas curiosidades No lançamento A gente pode trazê-las de volta aqui Eu sei Se quiserem isso Se comuniquem com a gente Ok Bom Nós temos o nosso tempo Que a gente tem que encerrar o programa Mas foi um grande prazer Ter vocês aqui E falar deste assunto Aqui no Viva Bem Nosso programa Há 19 anos no ar Falando de homens e mulheres Nesse processo de envelhecimento É 19 anos Quando as pessoas pensavam Muito menos em envelhecer Do que hoje Hoje a gente está vendo Aliás Também não tem coisa mais nova Nesta sociedade Do que a velhice A velhice é uma coisa nova Porque a gente Não tinha as pessoas Que nós temos hoje Com a idade que temos Entre nós Isso é muito bom Viva Bem Continua aqui Firme e forte Vamos dar as mãos Porque de mãos dadas A gente resolve melhor os conflitos E são as energias Com certeza É de mãos dadas Que a gente resolve Muito obrigada Doutora Helena Obrigada Muito obrigada Doutora Irassema É aqui que a gente consegue A força maior Para vencer os desafios Obrigada a vocês Que vocês desse lado aí Vocês também ajudam Muito No próximo programa A gente está aqui De volta com vocês Viva Bem Que a gente merece Viva bem Viva bem Viva bem Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma